Esse é o nosso meio de consultoria, aquele momento do almoço que eu me encontro com você pra gente bater um papo, falar de consultoria, né? Porque todo dia é dia de consultoria e toda hora é hora de falar de consultoria também. Celeste tá aqui comigo, tudo bem? Nutrientes, Cris, Juliane, Leidias, Eloísa, Cristiane, Rafaela, Débora, Vitor, tudo bem com vocês, gente? Que bom poder encontrar vocês nessa segunda-feira. Marina, hoje eu quero falar sobre controle de desperdícios. Foi uma dúvida da Fátima, né? Na verdade, ela sugeriu esse assunto e eu quis trazer pra vocês aqui hoje esse tema, já que vocês estão buscando entender mais sobre esse assunto, tá? Bom, desperdícios no serviço de alimentação pode acontecer em diferentes áreas. Geralmente, quando a gente pensa em desperdício, a gente pensa logo no alimento, né? Então, a gente pensa assim, ah, eu preciso cuidar do processo de manipulação pra que a gente reduza a perda de matérias-primas e consequentemente a gente tem uma economia aí e também evite aí prejuízo, né? Porque se a gente tá perdendo alimento, a gente tá tendo prejuízo no local como um todo. Mas, como consultores, nós podemos ir um pouco além e fazer uma análise completa do local. E é isso que eu quero mostrar pra vocês, um passo a passo, tá? Que são três etapas aqui que eu quero trazer pra vocês. É claro que eu não vou conseguir aqui no meio de consultoria ensinar isso como deve ser feito na prática, mas eu vou dar o direcionamento pra que você entenda esse assunto e se capacite mais sobre isso, tá? Se você é meu aluno da imersão, nós temos uma aula só sobre isso. Tem planilha lá pra você fazer esse controle de desperdício junto com o cliente. Então, depois você dá uma olhada no nosso portal, porque lá no nosso módulo de ampliando suas oportunidades, que é onde eu falo sobre mais de dez serviços diferentes pra você oferecer pros seus clientes, eu falo de redução de desperdício também, tá? E tem uma planilha lá pra você baixar e usar no seu cliente. Então, se você é aluno da imersão, você já tem uma aula completa sobre isso, é só você ir lá assistir. Bom, existem três etapas pra gente fazer esse controle de desperdício no estabelecimento do cliente, tá? A primeira delas é uma análise geral do local. Como eu disse, a gente foca muito no alimento em si, mas diferentes setores podem também ter desperdícios. Como, por exemplo, a gente pode ter desperdício de água, de energia, de embalagem, de produto de limpeza, né? Então, todos esses itens, eles contribuem pra que o local tenha prejuízos, né? Então, se eu tô gastando produto de limpeza, se eu tô tendo perda de água, se eu tô tendo perda de energia desnecessária, eu fiz essa aula ontem na imersão. Que legal, Debra, tá vendo? O pessoal aí já tá estudando. O pessoal da imersão já sabe como fazer esse serviço. Então, assim, se eu tenho perdas em outros setores, consequentemente, no fim do mês, o local vai tá tendo prejuízo. Vai ter, vai fechar no vermelho. Sabe quando a conta não fecha? Nossa, mas a gente vendeu tanto. Por que que eu tô tendo perda ainda? Por que que o meu faturamento tá no vermelho ainda? Porque você faturou tanto, vendeu tanto, mas você também perdeu tanto. Então, acaba que ou empata ou acaba tendo prejuízo mesmo. Então, essa análise geral do local é feita pelo consultor pra que ele verifique, né? Ele identifique, na verdade, os pontos onde esses desperdícios acontecem. Como eu disse, pode ter torneiras vazando ou os manipuladores largarem torneiras abertas. Ou, por exemplo, excesso de uso de energia desnecessariamente. Então, em períodos que o estabelecimento está ocioso, equipamentos ligados, lâmpadas acesas. Então, acaba que a gente tá tendo perda de energia. A gente consegue acompanhar isso, gente, pela conta de luz mesmo. Sabe quando você recebe a conta de luz e tem aquele gráficozinho de todos os meses, né? Então, janeiro, aí tem um gráfico assim, um gráfico em barra, né? Que vai mostrando quanto que foi consumido de energia em cada mês. Vai ver que tem meses que tá bem alto, meses que tá baixo. Pela conta de energia do seu cliente, você consegue ver. E aí, a partir do momento que você aplica esse controle, esse cuidado com a energia, você consegue perceber redução de uso da energia na próxima conta. Então, é legal porque a gente consegue observar o resultado disso muito rapidamente. Então, desligar equipamentos que não estão sendo utilizados e que é possível desligar, porque alguns demoram pra aquecer, então não dá pra ficar ligando e desligando. A própria luz do local, se é de dia, precisa de luz acesa? Se precisa, ok. Se não precisa, vamos apagar. Às vezes sai do estoque, sai do vestiário e deixa a luz acesa. Então, ter esse monitoramento é importante. Então, a gente primeiro identifica onde as falhas estão acontecendo. Gasto com produtos de limpeza. Se a gente não tem operações de limpeza pradonizadas, é comum que haja esse gasto. Gasto de água também na hora de fazer limpeza. E também a questão de embalagem. Será que estamos usando as embalagens adequadamente? Estamos usando em excesso? Estamos jogando embalagens fora? Estamos armazenando as embalagens corretamente? Pra que não tenhamos que jogar fora? É muito comum você chegar no local, principalmente quando trabalha com delivery, que as embalagens são enfiadas em qualquer lugar. Aí elas sujam, elas ficam empoeiradas. E não dá pra usar no alimento. E aí joga fora, né? Até sachês de maionese, ketchup, que vai pro delivery. Tem um controle disso? Só tá usando em excesso, tá dando a qualquer quantidade pro cliente? Não tem um controle disso? Aqueles sachês de guardanapo, de papel, também tem um controle disso? Então tudo isso é perda se a gente não tem controle. Então primeiro a gente analisa. E isso pode levar mais de um dia você fazer essa visita de análise pra você acompanhar os processos e saber onde essas falhas acontecem. E depois a questão de você, junto com a equipe, adequar isso. Como que nós vamos resolver cada falha? Então se a gente tá tendo problema com água, dá pra fazer alguma manutenção no local, né? Energia, por exemplo. Tem algum equipamento que precisa de manutenção também? Porque às vezes é ele que tá gerando esse gasto exagerado de energia, né? Uma geladeira funcionando mal, um equipamento funcionando de forma inadequada vai gerar um maior custo de energia. Uma padronização nas receitas vai ajudar a gente a evitar prejuízos lá na hora do preparo. Um bom treinamento pra recebimento, armazenamento é importante pra que a gente tenha um PVPS no estoque, evitar perdas ali de alimentos que estariam dentro da validade durante o uso, mas não estão porque não tem esse controle. Então olha quantas coisas que a gente pode fazer pra adequar esse local, pra evitar perda de alimentos, de água, de energia, de produtos de limpeza, de embalagens. Aqui eu tô dando só algumas dicas pra vocês, como vocês verificam. Então faz uma análise, verifica tudo bonitinho, identifica tudo certinho, depois faz as adequações. E cada adequação que a gente vai fazendo, a gente vai medindo, né? Quanto que isso melhorou, quanto que a gente reduziu de perda, né? Por exemplo, tem uma planilha que os meus alunos da imersão recebem, que é pra eles fazerem um controle de quanto que a gente joga de alimento por dia fora. Então no fim do dia, a gente pesa tudo, a gente anota tudo, e no fim do mês a gente faz um cálculo pra saber em valores quanto que a gente jogou fora. Às vezes dá 50 reais de tal alimento, 200 reais de tal alimento, 300 reais de tal alimento, aí começa a doer o bolso, né? E aí quando dói o bolso, a gente começa a tomar atitudes mais rígidas em relação a isso, ter controles mais eficientes em relação a isso, né? Além disso, a gente também precisa fazer uma verificação. Então a gente definiu, a gente identificou o que tá gerando desperdício no local, né? No estabelecimento do cliente. Depois disso, a gente também determinou como que as adequações serão feitas. Então eu identifiquei quais são as áreas ou em que setores que o desperdício tá acontecendo, determinei junto com o cliente quais seriam as adequações que nós realizaríamos, e depois a gente verifica a eficiência dessas adequações. Pode ser que a gente tenha que voltar atrás, corrigir alguma coisa, verificar e investigar mais pra saber se realmente a gente cuidou de todos os pontos de perdas do estabelecimento, todos os pontos de desperdício. Às vezes a gente fez a manutenção de um equipamento e ainda assim não teve uma melhora significativa, tem outro equipamento dando problema. Então a gente tem que ir analisando com o tempo pra saber da onde tá vindo esse desperdício, essas perdas desnecessárias. Claro que o estabelecimento tá funcionando, ele vai usar energia, ele vai usar água, a gente não vai reduzir totalmente, né? Até porque tem uso comum. Mas podem ter usos desnecessários. São esses usos desnecessários que nós vamos cuidar, que nós vamos controlar, tá? Então ter o controle do estabelecimento como um todo faz muita diferença pro estado final do cliente. E pra gente fazer esse controle de desperdício, nós temos que passar então por essas três etapas. Eu espero que você esteja aí anotando no seu caderninho, tá? No seu caderninho, tudo que a gente fala aqui no meio de consultoria, tá? Tenha o seu caderno de anotações, porque cada dia a gente traz um assunto diferente. E se você tá anotando, você tá aprendendo muito sobre consultoria, muito sobre o processo, muito sobre o dia a dia dessa profissão, tá? Então, os três pontos que eu falei aqui. Análise do local, pra gente investigar e saber em que áreas, né? Ou em que setores o desperdício acontece, em que operações. Segundo ponto, adequação. Então, eu identifiquei e agora eu vou adequar. E terceiro ponto, verificar, monitorar pra saber se de fato a gente tá controlando mesmo essas perdas, esse desperdício, tá? O dono, ele não tem só lucro quando ele vende muito bem. Claro que a principal fonte de renda é a venda. Mas se ele perde menos, ele aumenta esse lucro no bolso dele. Então, quanto menos ele perder, melhor. E quanto mais a gente controlar todas essas áreas do local, mais a gente consegue manter o dinheiro no bolso do cliente, né? Ou seja, ele paga as contas dele, ele paga os funcionários dele, ele paga os fornecedores dele. E o que sobrou vai pro bolso dele, não vai pro lixo com desperdício, né? Porque muitas vezes é isso que acontece. E a falta de controle de tudo é o que faz com que esse dinheiro vá pro ralo sem a gente nem perceber, né? Então, controlar os processos, padronizar operações, identificar tudo isso e adequar tudo isso é super importante. Então, o controle de desperdício a gente faz praticamente dessa forma. Seguindo esses três passos. A gente identifica, a gente adequa e a gente verifica depois se tudo que a gente adequou realmente trouxe os resultados que a gente esperava. Ou se trouxe resultados positivos, pelo menos, pro local, tá?